Fala galerinha do The Nerd, Gustavo Danone mais uma vez aqui com vocês e hoje recebemos aqui a Nerd Loot, a Anime Loot já tá aqui do ladinho então você sabe, tem unboxing da Nerd Loot, em breve tem da Anime Loot, claro, pra alegrar a sua semaninha então roda a minhetinha e já vamos ver o que veio aqui dentro, porque se eu não me engano agora eu vou poder virar, né, finalmente um Ranger vermelho Olha, é tão engraçado quando a gente abre a caixa e vem algo escrito assim, ó Silent Hill, né, que é um filme que me amedrontava, me assustava quando eu era mais novo, sabe, mais jovem é um filme um pouco antigo, tá, e eu lembro que eu tinha medo desse filme, porque será, né mas esta, né, esta arma aqui é um dos personagens, acho que mais assustadores que existiam dentro do filme tá, eu até vou mostrar a caixinha pra você, tá, vamos chamar ele de cabeça de pirâmide cabeça de pirâmide, então eu vou deixar ele aqui, né, esta peça aqui pra gente olhar os outros itens, claro, vamos olhar a camiseta primeiro, né, que já tá aqui vamos olhar a camiseta, que olha, eu tenho que ser, hum, eu acho que eu já sei qual é o significado, né eu só não lembro, vamos chamar de, no Game Boy lá, a cidade que era roxa, né ela era meio roxinha, se eu não me engano, lá no mapa e tinha lá o, tipo, um lugar onde você entrava, lá, um prédio cheio de Pokémon fantasma, né se eu não me engano, tinha o Cubone lá no meio então, uma camiseta na cor preta, muito bem, legal, muito linda, tá, linda essa camiseta olha, velho, é, muito legal, tem ali, eu não sei se é o, acho que é o Golbat, né porque tem o Zumbat, o Golbat, que é a evolução, e velho, muito legal ter trazido, né, principalmente a referência da Pokébola ali o Cubone, né, que é um dos Pokémons aí clássicos do Pokémon e também os fantasmas muito legal isso aqui, né, porque, pô, remete uma baita de uma infância ali vontade de ter aquele Game Boy que a gente nunca podia, né então, aqui, ó, tem a folhinha de spoiler, tá, eu vou deixar ela aqui do lado temos aqui também a continuação, tá, dessa vez aqui a Insígnia do Arco-Íris deixa eu abrir aqui tá muito, tá ficando bem legal, né essa coleção de Insígnias aqui, ó então, temos ali, ó, na câmera de maiores detalhes a Insígnia do Arco-Íris e, olha, faltam algumas, né será que as próximas são as Pokébolas ou será que elas vão vir por último? tá aí uma curiosidade minha, tá e a gente vai saber na próxima Nerd Loot e eu vou começar uma coisa realmente eles retrabalharam, né, as peças ficaram muito mais bonitas do que acho que a primeira coleção que eles tinham enviado realmente parabéns porque mostrou que, sim, dá pra mudar, dá pra evoluir, né dá pra trazer uma um, algo, uma coisa que já veio mais com um diferencial a mais pro seu assinante isso é bem interessante olha aqui, eu acho que eu vou virar o rei do copo, né apesar de eu já ter bastante copos né, eu tenho bastante copo realmente minha mãe praticamente quer me matar, né o pessoal aqui em casa já quer me abolir aqui de casa e tanto copo então deixa eu ver antes diz Halloween né, e eu acho que é uma referência a... tá ao Jack é o clássico Jack deixa eu ver eu não sei se vai dar pra você enxergar bonitinho mas eu vou colocar na câmera de maiores detalhes né nossa, ficou muito bonito o design do copo mas calma aí, eu vou tentar colocar a folha de spoiler por dentro porque aí eu acho que dá pra você enxergar melhor o desenho, né porque é uma cor bem vibrante né, às vezes você pode ficar um pouquinho com dificuldade de ver a arte aí olha como que muda, né então eu tirei ali a tampinha do copo pra que você consiga ver melhor a arte claro, né se você ver a arte bem melhor vai ser mais legal deixa eu virar aqui, né porque pra você ver ali o finalzinho dele aí bem legal, hein o copo é muito bonito né, um laranja florescente você levar na balada aí, ó se tiver luz negra meu amigo, você vai representar legal a comunidade nerd, hein então vamos tirar o copinho daqui e agora o que que falta? não, tem dois acho que dois itens ainda, né ah, tem a espada que eu deixei aqui do lado temos aqui o morfador rapaz, a caixa veio até aberta deixa eu ver se não... ah, olha aqui, ó morfador, né caixinha do morfador você tá vendo aí, ó meu Deus, rapaz vamos ver como que vai funcionar essa parada aqui, né esse Bregnite vamos lá que eu tô abrindo em todos os sentidos hum interessante, hein olha que legal, velho é hora de morfar veio a base muito bom isso aqui, tá vim base quando você manda um colecional manda base, né que isso sirva de referência porque, meu sem uma base não dá, né então deixa eu montar essa base fácil aqui porque é rapidinho pra montar dois mil anos depois daí eu vou colocar, tá uma das das medalhinhas que vieram eu vou chamar de medalhinha que eu acho que fica mais bonitinho e aqui, ó você pode trocar, tá qual tá no interno aí meu, ficou demais ficou muito bonito se você gosta né se você acompanhou a história dos Power Rangers velho, que nó... é nostálgico, né bem nostálgico isso muito bonito legal, velho ainda mais por ser de metal parabéns aí show de bola agora vamos aqui eu gosto de chamar de cereja né, do bolo cerejinha da caixa como que eu falo aí se eu falo... é a Silent Hill é... uma história incrível, tá já vou tirar aqui da caixa olha aqui veio o papelzinho, né que essa aqui é a décima de doze ai, coleção bonita chegando ao final coleção bonita chegando ao final e mais uma espada show de bola eu nem vou mostrar aqui na câmera normal pra você já vou mandar logo ali pra câmera de maiores detalhes lógico né não tem que o Danone ficar tentando mostrar detalhes que ele não consegue ficou bonito, hein ficou maravilhosa deixa ela dar mais um meio giro aí que eu vou tentar colocar ela mais perto da câmera, tá como agora eu tô no foco manual ficou mais fácil né, de dar um foco aí de mostrar os detalhes pra você então agora eu venho aqui pra mostrar no foco deixa eu só ó ficou bem mais fácil né então esta aqui vou chamar ela de cabeça de pirâmide tá mais fácil chamar de cabeça de pirâmide e tá muito bonita, né tá muito bonita mesmo bom, parabéns mais uma vez aí pra Nerd Lute que realmente tem se mostrado uma caixa bem interessante então chegou ao final do vídeo né velho, eu adorei esse morfador aqui vou até pegar aqui olha aqui tá muito legal ficou muito legal parabéns e o legal que dá pra você trocar né aqui muito legal parabéns eu achei que só seriam né é como que fala as medalhinhas né e não teria mais nada mas não eles foram lá fizeram esse morfador com apoio pra você colocar ficou muito legal realmente tem que ter um apoio é tudo hoje em dia né pra mostrar o seu colecionário então lembrando que o link da Nerd Lute e Anime Lute tá aí na descrição caso você queira assinar e olha eu tenho que dar parabéns porque os itens foram bem legais tá copo você pode dizer assim ah mas já veio já veio e tal mas cara faz muito tempo que não vi um copo né o duro é ser bem de um uma vez por mês um copo aí realmente acaba enchendo o saco né mas então se você gostou vai tá aí o link da Nerd Lute e Anime Lute então lembrando que o nosso canal é um like caloroso se inscreva no nosso canal pra que estamos cada vez mais e compartilhe no Facebook que ajuda muito lembrando que tem o meu Instagram lá da Nona na Nerd dá uma procuradinha aí pra você me acompanhar e também tem o nosso grupo no Whats aí que tá o link o link do grupo tá aí na descrição então vamos ficando por aqui até a próxima tchau e agora é hora de morfar meu Deus isolados isolados e-mail o 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 Legenda por Sônia Ruberti